Neste final de semana foram realizadas mais pré-audições do Dom Música. As gravações aconteceram na sexta e no sábado aqui nos estúdios da TV Itararé. Os vídeos gravados serão avaliados pelos jurados e os selecionados participarão da audição no Teatro Municipal no dia 27 deste mês. Conheça agora alguns dos candidatos e a razão pela qual decidiram participar do programa. Música A cada despedida eu vou te amar Minha velhinha olha pras ondas e vê o que a gente viveu Tá com ciúmes em tudo o que aconteceu Mas somos amigos, o que a gente deu Me interessei, achei que era um programa sério e aí acabei querendo participar e veio todo mundo A oportunidade de talvez fazer aquilo que amem e ter um reconhecimento por isso de alguma forma além do seu ciclo Quando você está inserido na sua família, seus amigos ou escola E tudo era bem menor que um grão de arroz E você ainda pensa que o mundo é seu Preste atenção querida De todo amor Tu herdarás Só o cinismo Eu canto desde criança na igreja e tal E eu vi uma oportunidade de me aprimorar também E conhecer novos ares Um programa muito especial e incentivo também de outras pessoas Música Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Acho muito legal que já dá incentivo aos músicos A crescer E eu acho muito bom isso mostrar para outras pessoas Vendo o tempo passar Vendo o amanhã que se foi Vendo você me deixar Passando pela tarde se vai Num barco a velejar Onde faz horas Que eu te vejo Vem meu amor Vem matar o meu desejo Na rua, na chuva Na fazenda Ou numa casinha de sapê Rimas de ventos e velas Vendo assim vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando com teu carro E eu não acredito no corpo Porque eu não acredito no corpo Porque eu não acredito no corpo